Salve, salve galerinha BR! Serão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no nosso vídeo de hoje eu estarei comentando com vocês sobre um dos problemas que vem ocorrendo com muita frequência para quem tem Xbox 360 RGH, que é o desaparecimento da memória interna de 4GB em alguns consoles. Ou ela desaparece de vez ou você perde totalmente o acesso a ela, tá? E tudo que você tinha dentro dela simplesmente desaparece, some, simplesmente se escafedeuses tudo e você fica totalmente desesperado porque você não vai ter mais nada, cara. A atualização de avatar do seu game, ela desaparece, então seu avatar vai ficar deste jeito aqui, totalmente cinza. O seu Kinect perde a funcionabilidade e sempre vai pedir uma atualização. Você não consegue atualizar o seu Kinect, mesmo tentando fazer a atualização em modo clássico, tá certo? E simplesmente em muitos jogos você não consegue jogar porque muitos games exigem, então, que você tenha a atualização de avatar em ordem no seu Xbox, tá bom? E vamos lá. Então vamos comentar um pouquinho porque isso tem ocorrido bastante com muita frequência em consoles coronas, tá? E simplesmente o porquê, o que faz, o que danifica o seu console para que isso aconteça. Bom, vamos para a nossa Dash oficial para que a gente possa, então, conversar um pouquinho sobre isso e eu apresentar as principais mudanças para vocês, tá? Bom, aqui no nosso sistema em armazenamento, aonde é demonstrado, aonde a gente visualiza todo o nosso sistema de armazenamento do console. E aqui está a minha memória interna de 4GB, tá? Aqui está mostrando 3GB. Muito bem, essa memória interna de 4GB é aqui que você guarda a atualização principal do seu Xbox. Se você não tiver HD interno, tá bom? Ele direciona, literalmente, a atualização de avatar, entre a atualização de TUs de alguns jogos. Vai tudo para a memória interna se você não tiver nenhum dispositivo de armazenamento do seu Xbox, tá? Muitas pessoas utilizam essa memória interna indevidamente. De que forma? Deixando a Freestyle instalada diretamente na memória interna. Galera, não coloquem Freestyle na memória interna. Não coloquem Aurora na memória interna, tá bom? Por quê? Muita gente acaba executando Triner diretamente da memória interna. Utilizam SDK diretamente da memória interna. E muita gente acaba sempre reescrevendo muito a NAND do seu game. De que forma? Bom, muitas das pessoas trabalham aí com RGH em linha com a Xbox Live, né? Um conteúdo que eu não abordo aqui no canal é simplesmente você trabalhar com RGH na live. Então você vai sempre fazendo o quê? Muitas, mas muitas atualizações aí no seu Xbox. Essas atualizações, toda vez, cada 24 horas, o seu Xbox é banido da live, correto? A pessoa vai lá, coloca uma KV, de novo a NAND, Spofa NAND e atualiza de novo o videogame. Muitas das vezes você é banido da Xbox Live em menos de 24 horas. Então vamos supor que você atualize o seu videogame duas vezes por dia. Essa atualização do seu videogame duas vezes por dia, consequentemente, vai chegar uma hora que a sua NAND vai pro saco, né cara? Isso aí é óbvio. Então o que que acontece? Você já tá utilizando aí o seu Xbox de uma forma totalmente indevida e forçando ele a trabalhar de uma forma que ele não foi projetado, não foi programado. E é lógico que não foi desenvolvido pra isso. Bom, outras pessoas simplesmente utilizam essa memória interna de uma forma que eu diria pra vocês até um pouco curiosa, né? Vamos dizer assim. Que é guardar filmes. Isso mesmo, filmes e programas de computador dentro da memória interna. Galera, é inacreditável, mas isso realmente acontece. A pessoa coloca num pendrive, vai até o File Manager, que é onde eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou até o File Manager na Freestyle, tá bom? E move como backup, utiliza a memória como backup, guarda arquivo, guarda diversos conteúdos diretamente na memória interna. Galera, se você não quiser, olha só, galera, vem aqui até o File Manager, né? Utiliza a opção USB MU e simplesmente move o conteúdo pra cá, tá? Então, galera, é o seguinte, vocês querem manter o seu Xbox e a sua memória de 4GB intacta? Não utilize trainer diretamente da memória. Não navegue em linha com a Xbox Live com o seu RGH. Não utilize Freestyle diretamente da memória interna. Deixe ela desta forma aqui, ó, limpa, tá? A memória interna estando limpa, a sua NAND não é forçada, porque nos consoles Coronas, o 4GB, né, da memória ali, é integrado diretamente na NAND do console. Então, se você força a NAND do console, você força os 4GB. Se você força os 4GB, você simplesmente está forçando a NAND dos consoles Coronas, tá? Principalmente aí, das atual geração, o Corona, que é a linha de placa aí mais recente pra Xbox 360, ela vem com os 4GB integrados diretamente na NAND, não é o que acontece com a versão de placa Trinity, né? Na onde os 4GB é como se fosse um chipzinho, aonde você encaixa e coloca a hora que você quiser. Você pode até substituir isso daí por outro, né? Então, se o seu console for Trinity e você tiver com problema na memória, você pode procurar o seu técnico pra que ele possa substituir os 4GB aí da sua placa, tá? Mas, se você tiver console e Corona, você terá sim que se dirigir a um técnico da sua confiança, da sua cidade, pra que você possa fazer essa correção ou essa substituição da NAND do seu Xbox. Funciona mais ou menos assim, tá, galera? Se automaticamente essa NAND, esse 4GB, desaparece, você perde totalmente o acesso aos 4GB do seu Xbox, você não terá como você consertar isso em casa. Você vai ter que procurar um técnico de confiança pra que ele possa avaliar a sua placa, analisar a sua placa e ver se existe algum curto em algum componente próximo à NAND que está impedindo que os 4GB venham a aparecer, tá bom? Ou se é realmente um possível defeito da sua NAND em si e ela tem que ser trocada. Tem alguns técnicos que já fazem a substituição direta da NAND de 48MB, né? Que é a NAND original do seu Xbox, então não é feita nenhum tipo de adaptação. Ele simplesmente remove a sua NAND de 48MB e coloca uma NAND nova de 48MB no lugar. Tem técnico que remove essa NAND de 48MB da sua placa e simplesmente coloca uma NAND de 16MB diretamente na placa e pra que você não fique sem essa sua memória de 4GB, é feita uma adaptação de um pendrive, tá bom? Diretamente na placa, aonde em vez de aparecer um board MU ou memória interna, né? Vai aparecer ali que você tem um dispositivo USB de 4GB. Então ele vai mostrar desse jeito assim, tá? USB e USB MU. Então o que que acontece? A partir do momento que a sua placa apresentou algum curto elétrico ou recebeu uma descarga elétrica indevida e simplesmente a memória sumiu ou você tava jogando ali o seu jogo favorito e ele simplesmente reinicializou o console e você perdeu completamente o acesso à memória interna, eu aconselho que você já procure o seu técnico de confiança pra que você não gaste uma fortuna aí pra poder consertar o seu Xbox, tá bom? Por quê? A partir do momento que o console apresentou o defeito, você já levou o do técnico, ele avaliou a sua placa, pode ser algo simples que ocorreu, tá? Pode ser algum componente que estava em curto, o componente é substituído e você volta a ter acesso à sua memória interna. Ou um possível aí defeito maior, né? Lógico que isso a gente não pode descartar de um possível defeito maior na sua placa e ter sim que ser feita a substituição da sua NAND aí de 4GB, né? A sua NAND do seu Xbox que já vem com os 4GB integrados, tá bom? Então, galera, a minha dica vai pra você, ó. Não execute trainer no seu console diretamente da sua memória interna. Não faça backups de arquivos pra sua memória interna. Não utilize o seu RGH em linha com o Xbox Live. Não fique gravando toda hora a NAND do seu Xbox desnecessariamente. A gente sempre comunica, sempre avisa a todos vocês. Só atualize o seu RGH, galera, se vocês realmente necessitem ou estão precisando da atualização, tá bom? A gente sempre mostra aqui tutorial explicando pra vocês a como atualizar o seu RGH, mas sempre explica qual é a finalidade daquela atualização, o que muda naquela atualização. E sempre quando sai um novo kernel disponível pra Xbox 360, mesmo que não seja disponível, não esteja disponível pra RGH, eu trago aqui no canal e eu mostro pra vocês o que muda, né, naquela atualização pra aquele kernel, o que muda naquela versão de kernel, pra que você atualize caso você queira. Então, tipo assim, não vai ficar atualizando duas vezes por dia o seu Xbox, que vai danificar sim a sua NAND, além de você perder aí os 4GB do seu console, você, lógico, vai perder a sua NAND, né, ela vai queimar, vai entrar em curto, ou algo do tipo vai sim acontecer, tá bom? Então, galera, se isso acontecer com o seu Xbox, procure o seu técnico de confiança pra que possa ser feito os reparos necessários, tá? E assim, o seu Xbox venha, então, aparecer novamente aquela sua NANDzinha de 4GB ali, tá certo? Aparecendo a NANDzinha de 4GB, você já vai poder ter o teu acesso total aí do seu Xbox, e é lógico, você não vai perder os 4GB, perder a atualização de Avatar, perder o save do seu game. Então, se previna, tá galera? Se previna, não confie 100% na sua memória de 4GB, tá bom? Não confie, guarde o save dos seus jogos favoritos em outro dispositivo, um dispositivo USB, ou se você tiver HD interno, grave sempre o save no dispositivo no HD interno, tá bom? Deixa sempre a memória de 4GB aí, disponível apenas pra caso extremos, tá? Assim, se algo acontecer de errado, você não vai perder todos os saves, tudo que você tem aí no seu Xbox, tá bom? Galera, eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado você, pelo menos passando alguma dica aí, pelo menos dando uma força pra você, pra que você não perca tudo do seu game, não perca os saves, não perca a atualização de Avatar, e continue se divertindo com o seu game, e se caso venha ocorrer esse problema com a sua memória interna, procure então o seu técnico de confiança aí da sua cidade, pra que os reparos necessários possam ser feitos em seu Xbox, tá bom? Galerinha, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se você chegou agora no canal e não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, eu quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço, e até a próxima, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON